Olá pessoal, eu sou a Luísa, nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre aracói escamoso e seu canto, mas antes se inscrevam no nosso canal pessoal e isso nos incentiva cada vez mais. Bom vamos lá, o aracói escamoso é uma ave da ordem galiformes, da família Cracidai. É também conhecido como aranguai jacuikira, nome científico, do grego, hortaliz igual galinha, e do latim, scomatus, scoma igual com escamas, escamado, escama, galinha escamada ou galinha com escamas, características, mede cerca de 50 centímetros de comprimento e pesa entre 498 e 620 gramas, sendo o macho mais pesado que a fêmea, Cracidia com plumagem predominantemente marrom, apresenta a porção posterior do pescoço, dorso e asas de coloração marrom avermelhada, a região da face ao redor do bico é desprovida de penas e apresenta pele escura, sobre os olhos castanho escuros, apresenta uma tena e sobrancelha branca, a garganta é nua com pequena barbela vermelha, o peito apresenta penas escurecidas, com as bordas brancas, o que lhe confere a aparência escamada, a região ventral é mais cinza do que seu congênere da espécie aracuã pintado hortaliz gutata, o ventre é branco acinzentado, menos escamado que o peito e o crisso é castanho, o bico apresenta pequena curvatura e é cinza azulado, os tarsos e pés são cinza esverdeados, eu lembro quando acampava, bem cedinho pela manha, acordava com o canto delas na mata, deu até saudade, subespécies, espécie monotípica, não são reconhecidas subespécies, Clemens checriste, 2014, Aves Brasil CBRO 2015, indivíduo com plumagem leucística o que é leucismo, o leucismo, do grego, leucos, branco, é uma particularidade genética devido a um gene recessivo, que confere a cor branca a animais geralmente escuros, é diferente do albinismo, os animais leucíticos não são mais sensíveis ao sol do que qualquer outro, pelo contrário, são mesmo ligeiramente mais resistentes, dado que a cor branca possui um albedo elevado, protegendo mais do calor a alimentação, alimenta-se de folhas, tais como de maracujá e amoreira, e frutas, como mamão, banana e abacates, visto também se alimentando de grãos de milho picado, tratado para aves domésticas, hábitos, canta principalmente pela manhã e fim de tarde, em grupos, a vocalização lembra um chamado araquã, com voz áspera, que gerou seu nome, comumente visita comeduros com frutas e grãos, próximo de casas e áreas abertas, caminha pelo chão em busca de grãos, por isso, visita dormitórios de aves cativas por conta própria, obrigada pessoal e fiquem com o canto dela agora. e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.